Enfim, vou gravar um vídeo pra vocês que eu já tava ensaiando faz tempo, rapaziada, faz tempo, faz tempo, e hoje deu certo, beleza? Então, começando mais um vídeo aqui do Carabundo Garcia, vim aqui com o Getão, meus caminhões tá tudo guardadinho, hoje é um fim de semana, estamos no sabadão, gravando um vídeo pra vocês, mano. Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aí também, que isso é muito importante, e o vídeo de hoje é um vídeo muito top, deixa a moto passar. Barulheira, barulheira, tava um sol de 40 graus até agora a pouco, foi eu começar a pensar em gravar o vídeo, desconeceu, só faltou chover. Rapaziada, tamo aqui em Araranguá, certo? E esse conjunto lindo que vocês estão vendo aqui é do meu amigo Ismael, aquele rapaz que tá ali, gente finíssima, que também é inscrito no canal há bastante tempo, assiste todos os vídeos que eu faço. Então eu queria gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês o que na minha opinião, o que no meu conhecimento é o Volvo FH Nubitrem mais alto do Brasil, mano. Às vezes vocês acham que o caminhão não é alto, que eu tenho 1,94m, ó, eu já sou alto. Se eu fosse um cara mais baixinho, de 1,70m, o vídeo ia ser assim, ó, entendeu? Ó, inscrito! Rapaziada, é o seguinte, mano, falamos aqui de um Bitrem Rodoforte, pra quem não sabe, essa Rodoforte é uma marca nova que tá vindo agora, né? Inclusive o meu amigo Nene, Claudemir Gigliotti, né? O Gambazão, ele tem uma parceria com a Rodoforte, aí eu já vou até avisar, a gente tá também em algumas negociações, quem sabe dá certo? E a Rodoforte fabrica carretas agora aqui no Brasil, rapaziada. Se eu não me engano, é uma empresa dos Estados Unidos que veio pra cá e trouxe essas carretas aqui que são muito lindas e que tá entrando no mercado agora, beleza? Então aqui é um Bitrem Rodoforte 2020. Mano, se liga no detalhe dessa lanterna, rapaziada. Olha que lanterna louca, diferenciada, tá ligado? Aqui o padrão Rodoforte, embaixo tá o Sayon Samara, que é a esposa do Ismael. E mano, olha a altura desse Bitrem. Não, olha essa lona como é que ela é esticadinha, coisa mais lindinha do mundo. E lembrando, ele lava e passa querosene na lona, pra manter o brilho. Fora isso, o caminhão, ele tem 35 molinhas, igual a minha dois-eixos. Olha os fechão, que também ele fez esse caminhão. Ele viu meus vídeos lá da minha dois-eixos e ele também montou no Poço de Mola Araranguá. Então também foi montado lá com o Alemão, com o Ilha, com o Maico, com o Mano. Salve, salve também pra família do Poço de Mola Araranguá, muito parceiro aqui do nosso canal. Em breve, novidades também, tá? Então aqui o Bitrezão Rodoforte, com 35 molinhas, rapaziada. Olha isso, o fecho é igual o meu lá, né? Igual o fecho da minha dois-eixos. Só que o meu lá da dois-eixos foi colocado em algumas molas um pouco mais grossas. Então deu um grauzinho, né? Mas por ser bitrem, parece que é muito mais alto, né? Olha, aqui tem 35 molinhas. O fecho da frente, 33, certo? Que é pra dar a inclinação. Foi feito também os braços alongados. O mesmo trampo que vocês viram, que eu filmei na minha, foi feito nesse bitrem do Ismael, ó. Tudo roda Alcoa, tá? Tudo roda Alcoa, ó. Que show! Pneuzão tudo Michelin, ó. Capa de porca boliviana. Ele deixou aqui pra fazer uma lavação, né? E deixou aqui pros meninos que pulei também. Mano, olha que bitrem coisa linda. Olha como é que fica legal, né? Engatado assim. Já pensou essa carreta de trás engatada no meu 143? Depois a gente pode fazer um vídeo aí, quem sabe, engatando pra ver o ângulo que ela vai ficar. Mano, vai ficar de ponta cabeça. Eu vou ver com o Ismael, assim que ele tiver um tempinho, pra nós fazer um vídeo engatando no meu caminhão, pra nós ver esse daí. Não, olha a altura desse bitrem, velho. A carretinha da frente também foi feita, os fechos de mola, certo? A da frente também é feita, ó. Olha lá. Entendeu? Tudo levantadão, pra ficar show de bola. É o trampo certo, né? Mano, essa lanterna, depois quando ele engatar, eu vou filmar pra vocês ela colocadinha. Mano, é muito lindo, velho. Muito lindo. Caixa de cozinha, geladeira. O step, ele também faz aquele esquema de fazer a capa, igual eu fiz. Aqui é meio que moda, né? Ó, fica lisão, né? Parece que o pneu é liso, né? E ó, olha que coisa linda, rapaziada. E o cavalinho dele, pra mim, é um sonho. Por quê? Quem me conhece sabe que meu pai sempre tabuleu com Volvo. Eu cresci dentro de Volvo. E, mano, é um FH, velho. Eu sou apaixonado. Um dia, teremos um FH, teremos um NH. Mano, se Deus abençoar, vai ter uma frota só com caminhão louco, exclusivo, tá ligado? Estamos falando aqui de um FH 540 iShift. Câmbio automático. Inclusive, esse daqui é igual a um bitrem que eu levei pra Curitiba. O meu padrinho Marcelo. Faz algum tempo já que eu fiz um vídeo pra vocês, né? Lembra que eu fui levar um bitrem lá em Curitiba? Se você ainda não viu, procura aí. Minha primeira vez em um bitrem. Peguei um bitrem pra viajar. Eu acho que é o nome do título do vídeo, certo? Com roda speed na frente, certo? Tudo Michelin também. O escapamento não tá direto, tá? Só isso que não tá. Ele trocou os tanques. Ó, pneusada, tudo top, cara. Tudo Michelin. Ó, alcoa aqui atrás também. Tudo alcoa. Mano, a lanterna do FH mais novo, certo? Muito top, ó. Roda forte. E é isso aí, ó. Escadinha cromada. A frentona do bicho. Ó. E esse aqui... É o dono dessa coisa linda, cara. Ismael. Mano. Seu conjunto é sem palavra, cara. Show de bola, né? Conta pra mim. Que ano que é esse caminhão aqui? 2010. Vamos sair de perto da pista aqui, senão os caras vão acabar tomando nóis. É um FH 2010? 2010. 540? 440. 440. 440. 440. I-Shift. Isso, automática. O que você fez nessa frente? Eu botei um eixo de ônibus. Eixo de ônibus? Ônibus Volvo mesmo, original. Aham. Só não tem a suspensão lá ainda, né? Só não tem ainda. Mas no plano... Projeto. O próximo plano é a suspensão, né? É. Deixa eu dar uma filmadinha por dentro, rapaziada. Por dentro ele é muito zero, ó. Ó o somzão. Abaixa só um pouquinho a música ali, senão no fundo do vídeo ele dá o direito autoral. Aí, rapaziada. Bancão socado. Ó. É tudo couro, nego? Ó, bancão de couro. Bordadão da Volvo. Ó o maleiro em cima. PX. Mano, é muito top, rapaziada. Câmbio iShift. Ó. Tem um doidinho da Pioneer aqui. Filezão. Ó o painelzão do bicho. Ó. Mano, esse painel é top, né, rapaziada? Eu quero comprar um NH, quando eu for comprar, mais ou menos no ano 2006. Por quê? Os 2006, ele já sai com esse painel. Que é um painel mais completo, mais bonito. Com os ponteiros e tal. A gente chama de frente do chineizinho, né? Porque os 98 em diante, do 98 ao 2004, não é com esse painel. É um painel igual aquele azul que eu filmei pra vocês. E os 2006, 2005, já são com essa frente aqui. Com esse painel, né? Desculpa. E, mano, muito top. Ó a cama na gaúcha, rebaixada. Rebaixou a cama. Mano, muito top mesmo, cara. Muito top mesmo. É um conjuntão aí sensacional. Pra quem gosta de Volvo, igual eu, cara, não tem igual, tá ligado? Muito top mesmo, ó. Os meninos tão dando um polimento aí. Dando aquele talentão, ó. Daqui a pouco ele vai engatar. Quem sabe, né? Faz um vídeo dando um rolezão aí, ó. Isso é louco. Muito show de bola, mano. Nego, e essa carreta sua? É uma Rodoforte? Rodoforte 2020. 2020. Tem quantos mil rodadas essa carreta? Essa carreta tá com quatro viagens. Quatro viagens. Tá com dois mil quilômetros. Nossa, o que você puxa mais dele aí, Nego? Arroz. Arroz com o Rio de Janeiro e volto com bobina. Bobina, né? Ela já é toda feita, a bobineira, preparada pra carregar a bobina, né? Ela é um pouco mais pesada, então, do que as condicionadas, né? Um pouco mais pesada. Aqui ela tá vazia agora, né? Tá vazia. Tá vazia. Você tava com milho? Com milho, é. Essa viagem eu ando pro Goiás, daí vim com milho de lá, né? Nossa, que top. Vamos ali. Você fez o trampo de mola no posto de mola aqui, né? Isso, olha o que eu tava falando. Com o alemão, posto de mola, Araranguá. Top. Ah, aqui, ó. Agora que eu vi. Equipado com bobineira. Pra puxar a bobina. Tem 35 mola, né? 35. Escalado, né? 35, 33, 24 e 22. 24 e 22. Pra poder dar o grau de inclinação certinho. Aham, aí, rapaziada. Pô, mas tu é enjoado, hein? Só Alcor, só Michelin. Não, o cara só gosta de pedigree. Tem que ser do bonequinho, né? Legal, né? Você tinha aquele 112 jubileu? Tinha o jubileu, vendi ele. Que eu quero ver se eu faço um vídeo depois pra vocês. É um 112 preto. É, você vendeu, né? Isso. Você já teve mais algum outro caminhão fora esse? Não, eu tinha esse aí. E o EDC? E o outro, né? Já tive o EDC antes. Um EDC, aham. Isso. Daí eu vendi o EDC, comprei esse aí, né? Entendi. Nego, vamos chutar alto. Se o cara que tá assistindo ali quiser montar um conjunto desse hoje, quanto que o cara tem que arrancar do bolso? O cavalo vale o quê? Uns 220 mil? É, mais ou menos, é. E a carreta é mais uns 170. Mais uns 170. Sem mola, sem bobineiro, sem nada. Do jeito que tá aqui, um conjunto desse é 400 mil. 400 mil. Pra ficar do naivo. Pra ficar legal. Nossa, rapaziada. É 400 conto, filho. Ô, é dinheiro, cara. Tá louco, é top demais, mano. Aqui você fez o trampo de alongar o para-choque também? É, alonguei o para-choque também. Que massa, cara. Pra ficar passando em metro certinho, né? Aham. Ela em... Ah, então ela tem o... Tem em metro. As duas carretas tem em metro, tudo certinho. Entendi. Pode rodar. Pode rodar que não tem problema. Pode rodar tudo certinho. Que massa, cara. Ó, a frasezinha deus pai, todo poderoso. Show de bola. Mano, muito top. Eu lembro o dia que eu vi esse caminhão lá no Shrunk. Você tava saindo pra viajar? Acho que era uma... Tá botando a badana. Da primeira viagem, né? Verdade. Da primeira viagem. Tava botando a badana no caminhão. E muito top. E até falei pra eles, talvez a Rodoforte vamos fechar uma parceria aí. Botar uma lá nos A3. Projeto. Aguarde, né? Novidades, né? Aguarde, aguarde. Show de... Nossa, já pensou. Lançamento. Lançamento. Vai ser uma das primeiras, né? A primeira. E daí nós já vai ter que fazer no estilo. Senão nem tem que ter graça. Nem brinca. Legal, mano. Rapaziada, assim que ele for engatar ali, eu quero filmar pra vocês o funcionamento dessas lanternas que eu achei muito top. Os lindos vão acabar de pulir ali. Aí eu vou dar uma filmadinha pra vocês aí. Aí, rapaziada, vai engatar agora. Se liga como é que fica top o conjuntão, cara. Rapaz, tá acabando de pulir a cabina ali, ó. Jogar o bichão de baixo agora. Vocês vão ver engatado a brincadeira como é que fica. Ó. Baixar o eixo pra ficar mais baixo aqui, né? Ó. A carreta dá... Olha o tanto aqui e rebaixa o peito da carreta, ó. Ó. O peito dela fica bem longe aqui, né? Vamos ver. Vai dar mais uma manobrada. O pino não... O pino não chegou lá na quinta roda. Aí tá mais um lá levantando ela porque... A frente fica bem baixa, né? Aí. Pode ir. Aí. Agora engatou, rapaziada. Agora é só ligar as mangueiras. Baixar os pés da carreta. Aí. Você é louco, hein? Aí, ó. Ligou as luzes, ó. Que eu queria mostrar pra vocês. Olha que lanterninha. Top. Passou o ar aqui pra trás. Vai começar a levantar os eixos. O pneumático. E, ó. E sabe o que é mais legal? O que é mais curioso dessa lanterna? Por exemplo. Ah. Eu tenho a minha lanterna e ela queimou a meia luz. Você vem aqui, ó. Você tira só que queimou. Despluga ela aqui, ó. Ela é toda separada por fase, tá ligado? Então você troca só que queimou. Você não precisa trocar uma lanterna inteira. Por exemplo, uma lanterna hoje da minha guerra. É 800 reais cada lanterna. Você não precisa trocar tudo. Você vem aqui e troca só que você precisar. Só a ré, só a seta, entendeu? Então esse é o diferencial das lanternas da Rodoforte, né? Bem mais top, né, rapaziada? Aí, ó. Conjuntão engatado. Aí. E, ó. E aqui por baixo ele também colocou uns leds pra acender a badana. Igual tem no meu, só que aqui é desse quadradinho, tá vendo? Olha lá, ó. Mais um grandão ali. Legal, né, cara? Nossa, que conjuntão que fica, rapaziada. Então é isso daí. Vou ver te fazer um vídeo dando uma pilotada. Pra sentir como é que é a brincadeira. Eu já dei uma manobrada nele esses dias. Mas, meu, é muito top andar com o bichão levantado assim, cara. Olha aí, ó. Tancão, ele trocou os tanques. Que show, velho. Olha aí. Nossa, é top, né, molecada? Eu sou apaixonado, mano. Não tem. FH, pra mim, não tem igual, cara. Melhor do que Scania. Me desculpa. Quem gosta de Scania, mas um Volvo desse aqui é muito lindo, né, cara? Assim, caminhão, caminhão vai de gosto, né? Eu compraria um Volvo. Se eu tivesse, e aí, 200 mil pares da água, eu compraria um Volvo. Fica muito top. Já pensou um desse numa dois eixo, mano? Não, sai mais disso, sai mais disso. Você tá louco, velho? Pensa aí, rapaziada. Vamos gravar mais vídeos aqui pra vocês. Acompanha aí. Vai vir mais um vídeo pesado desse conjunto aqui, moleque. É, mas... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho